Está no ar mais uma notícia do mercado da bola, e hoje vamos falar sobre o interesse do atlético mineiro em repatriar o atacante queno. Então antes de tudo, como de costume já deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e também se inscreva para receber os novos vídeos aqui do canal. Agora sem mais violação, bora logo para a notícia de hoje. Pensando em reforçar o ataque, o atlético mineiro tem o nome de queno em seu radar. A intenção é ter um atacante de velocidade para o restante dessa temporada, e que também atue pelas beiradas de campo. Até o devido momento não existe nenhuma negociação em andamento pelo jogador de 30 anos, por conta que o futebol está paralisado. Mas uma consulta atleticana já aconteceu. Atualmente queno pertence ao Pirâmides do Egito, mas está emprestado ao Al Jazeera dos Emirados Árabes até junho deste ano. A vontade do atacante é deixar o Pirâmides, que desse modo pretende negociar ele. O Al Jazeera por sua vez tem a opção de compra ao fim do empréstimo, mas a vontade de queno é não seguir por lá também. Para contratar o galo sabe que precisa investir mais ou menos 4 milhões de dólares, e isso não seria um problema. O problema sim seriam os salários do jogador, já que está totalmente fora da realidade brasileira, e por isso ele teria que se adequar financeiramente. A principal intenção agora é se reunir com o empresário do jogador, e saber se ele teria vontade de voltar ao Brasil, e tentar saber se ele conseguiria reduzir seu salário para se encaixar dentro do teto salarial do clube mineiro. Vale destacar que as negociações só devem evoluir de uma sondagem para uma proposta oficial, somente quando a paralisação ter um fim. Por enquanto então, fica apenas em uma sondagem, mas a intenção é tentar trazer o atacante para o restante dessa temporada. O nome também teve o aval de Jorge Sampaoli. Na sua opinião, o que não seria um bom reforço para o ataque do Atlético Mineiro? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom galera, essa foi então mais uma notícia do Mercado da Bola, e a qualquer momento posso voltar com mais uma. Então já se inscreve e ative o sino de notificações. Não esqueça também de deixar o seu like, e de compartilhar o vídeo com seus amigos, que é muito importante e ajuda no crescimento do canal. Muito obrigado a presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Falou, valeu e fui!